Boca S3, 1, 7 Empurra, se joga, subora, vai! Esse é o bonde dos cachorros, ó, vinha! Pra brocar nos paredões! Só para as meninas que sabem como faz Empinar, dá uma olhadinha, vai! E joga pra trás, empinar, dá uma olhadinha, vai! E joga pra as meninas que sabem como faz Empinar, dá uma olhadinha, vai! E joga pra trás, empinar, dá uma olhadinha, vai! E joga pra trás, devagar, sensualiza e me faz delirar Se marcar, tu me xiga e vem me amar Eu gosto dessas meninas que não fazem mistério E só pelo olhar já entende o que eu quero Para as meninas que sabem como faz Empinar, dá uma olhadinha, vai! E joga pra trás, empinar, dá uma olhadinha, vai! E joga pra trás, empinar, dá uma olhadinha, vai! Para as meninas que sabem como faz Empinar, dá uma olhadinha, vai! E joga pra trás, empinar, dá uma olhadinha, vai! E joga pra trás, empurra, se joga, vambora, vai! Me pina esse bumbum, mãe Só para as meninas que sabem como faz Me pina, dá uma olhadinha, vai me jogar pra trás Me pina, dá uma olhadinha, vai me jogar pra trás Devagar, sensualiza e me faz delirar Me marcar, tu me estica e vem me amar Eu gosto dessas meninas, não fazem mistério Que só pelo olhar já entende o que eu quero Só para as meninas que sabem como faz Me pina, dá uma olhadinha, vai me jogar pra trás Me pina, dá uma olhadinha, vai me jogar pra trás Para as meninas que sabem como faz Me pina, dá uma olhadinha, vai me jogar pra trás Esse é o bonde É pra brocar nos paredões, mamãe